Diretora Executiva, a DTL César da Silva, atua a declaração nilha-russa, conferência e imprensa e recentro de informação do impacto do Covid-19, sexta semana. César considera situação, estado e emergência dificulta terves, é uma deficiência, atua acesso à necessidade básico no ISN, inclui informação rumo à relação ao surto Covid-19. A DTL César da Silva, a DTL César da Silva, atua acesso à necessidade básico no ISN. A DTL César da Silva, atua acesso à necessidade básico no ISN.